Fala pessoal! Beleza? Aqui é o canal Marcos da Hinkicolor e hoje eu vou ensinar vocês a fazer composteira com esses latões esse aqui é de gordura vegetal, mas também tem de manteiga Onde você consegue esses pós? Eu consegui com uma fábrica que faz pão, biscoito, polvilho mas também podem ser encontrados em padarias que usam bastante em estabelecimentos que usam gordura para fritar a maioria dos estabelecimentos usa desse tipo de gordura não usa óleo, usa gordura vegetal e mercados também para fazer pão, bolo, doces então vou usar esses dois para fazer a composteira Como que eu vou fazer? Primeiro, primeiro de tudo, eu vou furar com o auxílio de um ferro de solda colocar ele na tomada e vou furar esperar esquentar um pouquinho vou fazer vários furos aqui porque ele vai ficar em cima desse daqui no caso, já aqui embaixo, nessa tampa vou fazer um buraco aqui, ficar livre aqui tipo, o vazamento dele aqui vai direto para aqui não precisa fazer furo aqui também, né? faz um buraco só no outro eu fiz, eu coloquei uma torneirinha para poder pegar o churume porque daqui aqui vai colocar os restos de alimentos junto com esterco, com barro, com folha, entendeu? com casca de frutas que vai acontecer um processo aqui tipo um processo de composição para o resto de fruta, legumes e vai escorrer um churume que vai escorrer por aqui caindo aqui e ficando aqui embaixo nessa parte aqui, né? com a torneirinha daí para ajudar ou se você não quiser gastar com torneirinha você pode também fazer o que? abrir a tampa, né? desmontar aqui, tirar a tampa virar esse aqui num balde ou numa garrafa e sempre quando você tirar o churume daqui você tem que misturar ele com água, tá? porque ele fica muito forte então dá para você misturar ele com água acho que agora já esquentou deixa eu ver aqui tá esquentando aí, né? fechando mais um pouquinho para esquentar aqui enquanto isso, ó para vocês também que não tem um ferro de solda ou uma coisinha para furar pega um alicate e um prego segura o prego com o alicate, né? aí quando você estiver lá cozinhando feijão um arroz você coloca o prego embaixo lá para esquentar no fogo e vai furando, entendeu? com o prego, né? mas tem que ser com o prego quente, tá? não bata o prego aqui tipo coloca um prego e bata com o martelo porque ele vai rachar o plástico, né? quando bate e pega no plástico ele racha então tem que furar se não ficar tudo rachado não vai dar não vai dar muito certo bom lá agora como tá aqui, né? agora há que fazer agora há que fazer mas o nota-se que eu fiz bastante e esse balde aqui é bom porque ele tem bastante espaço aqui também para você colocar os restos, se for colocar as frutas, legumes, verduras e eles se encaixam um com o outro. Agora vou fazer uma marcação aqui para furar a parte de baixo. Fiz uma marcação só para ver da onde vai até onde vai o buraco lá embaixo. Se ficar um buraco muito grande aqui também não é pregoso entrar bicho, entendeu? Então faz um buraco não muito grande. Posso ter uma serrinha de uma faca de serra. Vou dar um pouquinho mais. Só vou ver a marcação. Eu não fiz uma marcação. Vou fazer uma marcação do lado e não poder saber até onde vai também. Vocês que não entenderam eu fiz uma marcação onde que é os últimos buraquinhos, né? Aqui ó. Esse aqui é o último buraquinho de um lado, esse do outro, esse de cima e de baixo. Aí eu fiz um pouquinho para o lado só para dar um espaçamento, entendeu? aqui ó... Não precisa ser muito reta também não, tá? O importante é que essa parte da tampa saia. Assim aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá derrubar. Entendeu? Vai vazar aqui. Vai vazar aqui o churume, né? Encaixa aqui. Vamos lá. 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 Olha o líquido lá. Esse que é o líquido, entendeu? Então esse é o líquido que eu falei para vocês que eu misturo com água. Tiro daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, pessoal. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe e comente aí para mais vídeos aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vai... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti